Pra nos contar essa novidade, né Gabi? Bom dia! Opa! Ela tá aí. Bom dia, Gabi! Fala pra gente essa novidade, mulher. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã da Gente. Pois é, uma ação muito necessária, muito importante. Quando as pessoas vêm aqui à praia, passear aqui com os pets, elas já observam que é possível encontrar aquela sacolinha pra recolher os dejetos, pra não ficar nada sujo aqui pela orla. Só que agora tem uma ação muito especial, uma ação ecológica, né? Que visa cuidar do nosso meio ambiente. No lugar de sacolinha plástica vai ser um saquinho de papel craft, exatamente pra não poluir os mares, pra não atrapalhar e nem causar nenhum dano à vida marinha. Eu tô ao lado aqui de Léo Bezerra, o prefeito em exercício aqui da nossa capital. Prefeito, queria que o senhor falasse então pra gente da importância dessa ação. Somos a primeira capital então a estar realizando essa mudança, não é isso? Bom dia! Bem, bom dia a todos. Primeiro dizer da satisfação de estar hoje como prefeito em exercício, no município de João Pessoa, agradecer ao gesto, mais um gesto do prefeito em exercício nessa parceria que nós temos. E dizer da satisfação também de estar aqui nessa manhã e podendo ajudar não só a natureza, ajudar os cidadãos da nossa cidade e dizer que é uma alegria muito grande. E João Pessoa tá mudando as sacolas de plástico com sacolas de papel e até sacolas biodegradáveis. Então, a iniciativa da prefeitura, uma parceria com diversas empresas, ouvindo a população, discutindo com a população e cuidando da nossa orla. Esse é o nosso maior intuito, cuidar da nossa cidade. Então, é só satisfação no dia de hoje. É mais uma ação importante porque sempre estão acontecendo ações de conscientização aqui pra população. Então, pra que as pessoas estejam cada vez mais conscientes em relação a esse cuidado com o meio ambiente, é necessário, né? Isso, é muito necessário. É necessário que também as pessoas utilizem essa sacolinha justamente pra pegar as fezes dos animais. Muitas pessoas estavam usando essa sacolinha, sacolinha de plástico, pra levar pra praia, pra guardar celular, pra guardar equipamentos. E o intuito dessa sacola não é isso. O intuito dessa sacola é pegar os dejetos dos animais e colocar no devido local, no lixo. Eu agradeço pela entrevista, vi pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais, viu? Obrigada. E agora eu vou falar também com o Igor Moraes, que é o superintendente executivo da Enlu. Igor, eu queria que você explicasse então pra gente em que momentos já tá acontecendo, né? Vocês já disponibilizaram as sacolinhas? Vão haver outras pessoas aqui trazendo explicações também pra população? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Exatamente. Hoje é mais uma ação decorrente do programa Amigos da Praia, que desde o início de janeiro, nós estamos intensificando os trabalhos da Enlu em toda a faixa de areia de João Pessoa. E o Publicão é uma parceria público-privada com a prefeitura em que eles disponibilizam esse equipamento pra quem estiver transitando, passeando com o seu pet e venha a cair dejeto no passeio, utiliza-se a sacolinha pra que faça a coleta e a destinação correta. Hoje nós estamos substituindo as sacolas plásticas e agora nós temos em todos os tótens da capital sacolas de papel, de crafting. Isso é um compromisso da Enlu, um compromisso da prefeitura municipal com o meio ambiente. Vocês fizeram recentemente também uma outra ação onde as pessoas estavam recolhendo o lixo, né? Assim, da praia. Então, é muito importante essas ações e sempre vão haver outros eventos como esse, né? De conscientização pra população. Sim, exatamente. Ainda está dentro do nosso calendário o Amigos da Praia, que são nos finais de semana, servidores da Enlu, servidores da CEDURB, da CEMOB, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós fazemos isso, determinação do prefeito Cícero Luceno, vice-prefeito Léo Bezerra, que todas as ações das secretarias sejam integralizadas. Então, não é diferente o Amigos da Praia. Nós fazemos em conjunto com secretarias parceiras, irmãs, que nos ajudam pra que nós demos a nossa contribuição, a contribuição da gestão, a preservação e o cuidado do meio ambiente. Então, Amigos da Praia se estendem ao longo do verão e promovendo campanha socioeducativa, junto ao banhista, junto ao turista, que graças a Deus vem elogiando o cuidado e a limpeza na nossa orla de João Pessoa. Obrigada, Igor, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Pessoal, é isso, viu? Então, fica agora esse convite. É você que vem passear com o seu pet. Está aqui, já tem o displayzinho aqui, a caixinha onde você pode retirar sua sacolinha de papel craft, papel ecológico, que não vai poluir o meio ambiente, não vai poluir as areias, não vai poluir o mar. Então, agora já fica essa orientação pra você que está nos acompanhando, gosta de trazer seu pet pra passear aqui na orla, aqui na praia. Já sabe, agora sacolinha biodegradável pra proteção e pra preservação aqui do nosso mar, da nossa orla, viu? Boa notícia e eu volto com você, Marília. Gente, agora, né, vamos se conscientizar todos, né? Jogar sempre lixo no lixo, né? Também saber o que vai jogar no lixo. É outra coisa, essa questão do saquinho, né? Pra, pras fezes dos cachorros. Isso aí é pra fezes dos cachorros, gente. O pessoal, realmente, eu vi que tava usando, né, Simone? A gente viu a que tava usando, gente, pra levar pro celular ou pra qualquer outra coisa. Gente, tem que ter a consciência que aquilo ali é exatamente pra uma única coisa, né? Pra quando você estiver andando com o seu pet ou outras pessoas, pegar as fezes pra não deixar na calçada, né? Que eu acho muito, que ainda tem gente que não tem essa consciência de pegar e jogar no lixo. Deixa lá mesmo. Nossa, já vi várias pessoas deixando, viu? E dá vontade de você falar, ô minha filha, pegue o, né? Pega as fezes do seu cachorro, pelo amor de Deus, né? Até porque muita gente passeia, né? Caminha na praia, caminha na calçadinha. E eu acho que é falta de respeito mesmo, né? Com os outros. Mas, enfim.